A CIDADE NO BRASIL O tempo parou, já não sente medo, vergonha de nada Acordar é duro para quem sempre sente o caos, Deus nuclear Criatura, quando crias a crença se desfaz, se desfaz Docemente quer ver tanto mar sem farol, mas com fé de encontrar Quem se senta em tudo o que tocar Se encontra um colo, fica descansada O tempo parou, já não sente medo, vergonha de nada Acordar é duro para quem sempre sente o caos, Deus nuclear Criatura, quando crias a crença se desfaz, se desfaz E na dúvida respira que o vento vem atrás Se desfaz Criatura, quando crias a crença 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 se desfaz